Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ah, e bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Esse é o Melô do Aceto Corsa. Eu tento esquecer esse simulador, mas ele volta sempre com alguma coisa muito legal. E cá estamos nós, com câmera na cabeça. Ui, meu Deus. A imagem do piloto, desse super piloto que está pilotando esses Fordinhos aqui, em Sebring. Eu já pilotei esses carros muitas e muitas vezes no iRacing, numa época, há uns 4 anos atrás, em que eu achava que talvez pudesse ser um piloto de automobilização virtual decente. Época essa que passou muito rápido. Inclusive, eu tenho uma vitória no iRacing com o Spec Racer Ford. Por muito tempo, foi o meu segundo carro preferido no serviço. Perdendo só, obviamente, para os Mazdas MX-5. Como eu tenho muita experiência nesses carrinhos aqui, vamos tentar comparar um pouco a tocada dele com a tocada... A tocada dele no iRacing com aqui no Aceto Corsa. A pista é Sebring, uma pista que também tem no serviço. E uma pista em que eu já corri com esses carrinhos lá. Então, acho que vai ser interessante. Três voltinhas aqui, rapidinho, tá? Eu nem ia gravar muito, mas aí eu estou com câmera nova. Eu falei há uns vídeos atrás que ia ter câmera nova e está tendo câmera nova. Muito legal. Posso grudar ela na minha cabeça de novo e ficar parecendo um mergulhador patético. Nossa, se vocês vissem como eu fico com isso aqui na cabeça, vocês ficariam enojados. Olha só o layout do Gamer Muscle, ali do lado. Parece uma tartaruga em forma de piroca. Que é a versão pornô da música Capeta em forma de guri. Será que eu canto para vocês? É assim, ó. Conheci. Ui! O Capeta em forma de guri. Então, conheci a tartaruga em forma de piroca. Vamos lá, então. Agora que já dei uma voltinha aqui, já está... Para dar uma esquentada nos pneus. Vamos ver o que eu consigo fazer. O que eu consigo comparar entre os carros aqui. Tudo que eu senti, a tocada é muito parecida. Inclusive, o medo de fazer... Ai! Nossa! Que coisa mais triste. Óbvio que eu ia fazer isso. Fingam que não viram. Como diria o Michael do GTA V. Vocês esquecem... Tantas coisas todos os dias. Essa é só mais uma delas. Oh, meu Deus. Uh! É igualzinho, cara. Está muito parecido a tocada. Ó. As curvas são tenebrosas com esse carro. Você tem que frear bem antes. Jamais reduzir a marcha no meio da curva. Uh! O giro do volante é muito sensível. Você gira um pouquinho. O carro gira muito. Gira muito. É bem delicada a tocada. Mas o principal é a aproximação da curva. Se você chegar muito rápido nela, você não vai conseguir fazer. Porque ele vai perder a traseira. Ele perde a traseira facinho, facinho. Mas o terror não é nem nessas curvas aqui fechadas. São em curvas de raio longo. Como a primeira curva lá. A primeira e a última curvas vão ser bem complicadinhas de fazer. Agora, velocidade eu não lembro direito. Mas eu acho que sim. Ele é um carro bem lento. Ele não é um carro rápido de jeito nenhum. Ele anda mais ou menos na mesma tocada que o Mazdinha, que o MX-5. Então são carros bem lentos. Quatro marchas, né? Motorzinho Ford bem tranquilo. É uma categoria... Eu gosto dessas categorias semi-amadoras. Com mecânica bem rudimentar. Eu sempre procuro corridas desse tipo no YouTube. E, cara, é muito legal. É sempre legal ver. Tem uns pilotos muito ruins. Ruins, tipo eu, assim. Mas tem uma galera que anda bem pra caramba, cara. Esse carro aqui, se você souber andar, ele vai de lado na curva. Que é um negócio lindo. Parece um... É quase um kart isso aqui, né? Um kart mais potente e com marchas. A carenagem dele lembra os karts carenados também. Ó, vamos tentar fazer uma... Uma última curva aqui, porque essa segunda volta é de maneira decente. Vamos ver. Tentar soltar o pé um pouco antes. Não fazer ela muito rápida. Ui! Nossa! Nossa! Ah, meu Deus do céu! Terrível, terrível! Você vê que você solta o... O acelerador. Na hora que você tenta virar, se você tiver um pouquinho rápido demais, o carro já era. O carro vai perder a traseira. Já que eu tô com o asfalto otimizado, uuuh, meu querido, pra todo o grip do mundo. Ah, e pra ser sincero, eu coloquei uma ajudinha de frenagem pra não travar muito os freios, porque não tô afim de ficar ajustando freios pra dar três voltas aqui. Desculpa se eu decepcionei vocês. Enganei vocês achando que isso aqui teria pilotagem decente. Nunca tem. Quando tem alguém bate em mim e eu saio da corrida. Os pneus tão bem mais quentes agora. Geralmente é isso mesmo. Duas voltinhas ali. Essa volta aqui é bem longa, então deveria ter esquentado um pouco mais. Mas eu acho que eu também vacilei ali. Então, devo ter esquentado demais o pneu. E agora com uma tocada mais tranquila, ele vai chegando na temperatura ideal sem estar muito quente, sem estar muito frio. Dá pra sentir um pouco mais o grip do carro. Ele continua muito ruim nas curvas, mas eu acho que vai dar pra ter um pouco mais de segurança. E sempre muito, 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 muito de boa na hora de frenar. Frear. Cara, tô feliz com a minha câmerazinha na testa. Só faltam os monitores novos chegarem. E o suporte pros três monitores chegarem também. Chegar também. Fazer vídeo montando tudo isso aqui. Vai ser legal. Vamos ver. Preciso dar uma arrumada no meu quarto aqui. Porque tá uma zona. Vamos. Tem um cara do Kentucky Fried Chicken ali na frente. Ó, lá da lado com esse maluco aqui. Muito bom, cara. Achei que ele tinha ficado, ele tá do meu lado ainda. Agora eu passei. Ó. Ui. Tá vendo? Uh. Traseira vai embora, linda. Vamos lá. Tentar fazer pelo menos essa última curva aqui. Se eu fizer direito, eu consigo até passar esse cara. Vamos ver. Aí, vai, 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 vai. Ó, muito bom. Passei, passei. Falei? Passei. Uh. He, he, he. Coisa linda. Décimo primeiro. Muito bom. Muito bom, cara. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa like, comenta, faz aquele esquema todo.